Olá Titi, bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, boa tarde, tudo bem que vocês aqui estão? Meu nome é Thiago Souto Silva, não é em Porto Aralho, quando vocês estejam assistindo esse vídeo, bem-vindos ao Botão dos Designers NTA, gente! Vamos continuar com essa gravação. Agora é a parte 5, não é do... É a parte 6, porque a parte 5 foi ontem. Aqui é um ponto de fuga que eu estava fazendo, fazer um ponto de fuga de um prédio em perspectiva, em Pixel Studio. Agora é na sexta parte aqui. Vamos ver que termina nessa parte, gente. Por aqui. Vou mostrar o que eu comecei a fazer. Aí eu fiz uma estrutura de um prédio aqui. E aqui eu fiz mais ou menos desse jeito. E aí eu vou pegar esse azul clarinho. Aí eu vou dar uma aproveitada por aqui, ó. Dando um zoom. O que eu estou usando mesmo? É a ferramenta mão livre. Opa! Tem que tomar cuidado para não ficar passando, porque eu estou usando mão livre. Aí eu venho aqui também. Opa! A mesma coisa. Passou demais. Isso. Aqui dá para fazer isso aqui, ó. Sempre estava. Ficou mais ou menos desse jeito. Ficou mais ou menos desse jeito. Dei até zoom demais aqui. Pronto. Ficou mais ou menos assim. Ok? Vamos dar uma reaproveitada nessa parte aqui. Já que eu botei esse azul escuro aqui de novo. Um pouquinho escuro. Olha o carro lá que passou, tá vendo? Estava evitando isso aqui. Mas também... É o único lugar que eu consigo gravar esse. Na garagem, dentro de um carro aqui. Vai aparecer um carro com barulho mais alto aí que vai passar aí fora. Que fica perto da rua também. A garagem, claro, né? Pronto. E agora vamos... Pegar outra cor mais forte. Vamos pegar um azul mais forte aqui. Vamos... Reaproveitar um... Uma cor daqui. Isso. Vamos aproximar mais por aqui o som. Foi até demais. Depois eu conserto aí de novo. Isso. Pra aqui também. Não foi aqui. Isso. Com mais ou menos desse jeito. Com mais ou menos desse jeito. Vamos aproveitar... Essa parte da cor aqui. Tem que ficar bem atento com as minúcias. Quantos minutos estamos? Nós estamos. Estamos em cinco minutos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tá vendo? Olha só, dá pra fazer aqui também. Tchau. 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 Pronto. Vou mais ou menos desse jeito. Tchau. 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 Opa! Aqui também. Foto. Foto trago já aqui. Fica tentei sempre essa minúcia. Foto trago já aqui. Também dá pra fazer, olha. Fica tentei sempre. Tchau. Pronto, deu pra fazer essa parte aqui. E ó, deu 11 minutos aqui essa parte, gente. Tá vendo como ficou mais ou menos? Se vocês gostaram desse vídeo, gente, se vocês gostaram mesmo, aí ó, e avaliaram eles, chegaram até aqui, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho pra notificação, que você sempre recebeu notificação, deixa o like pra que o YouTube recomende, não só pra vocês, e também pra outras pessoas também assistirem, porque só visualização ele não vai recomendar pra ninguém, só o like seu pra recomendar, gente, é isso mesmo que eu tô pedindo pra você, pra você comentar aí também o que você tá achando desse vídeo, compartilha pra gerar esse vídeo, gente, pra alcançar mais pessoas, pra alcançar mais gente aí também, que é isso mesmo que eu peço, que ele receba muitos alcances também, pra me ajudar e pra reforçar esse canal aí, ó, crescer e dar suporte pra muitas pessoas que tão precisando de suporte. gente, o carro passando, ó o barulho do carro, tá vendo, atrapalhando aqui, no final também do vídeo, eu tô fazendo, todos os carros passando aqui, mas dá pra fazer isso aí mesmo, gente. Ajuda nessa parte aí também, aí me ajuda a chegar a dois carros aqui no YouTube, se vocês quiserem que eu desenhe vocês aqui usando esse Pixie Studio, essa ferramenta boa, essa ferramenta forte aqui de gráficos antigos, gente, faça o seguinte, mande sua foto lá no PV do Instagram, me siga lá no Instagram também, e esse comentário aqui que você fez no YouTube, hashtag me desenhe, digita aí, hashtag me desenhe, e vá lá no meu PV do Instagram, manda o print lá, vá lá também com a inscrição e com o like também, com o histórico desse vídeo assistido, e mande sua foto aqui, eu olho e desenho vocês por aqui mesmo, que dá pra fazer, como eu fiz com o meu irmão, com o meu desenho, meu tio também, que vocês podem acompanhar aí no, até nessa playlist aí do Pixie Studio, se você não achar o meu vídeo, você pode verificar no meu canal, aí vocês podem achar tudo aí, tá cheio de conteúdo, não só de Pixie Studio, de Pixie Art, tem também de pintura digital comum, tem alguns de modelos 3D, de animações também, tem tudo aí que você tá pedindo, tem alguns de edição de vídeo, tem também ilustração tradicional, também lê aí meu blog também, tá aí na descrição, que é muito bom também que eu peço por vocês, se vocês querem também ganhar uma atividade extra também, tem uns links aí abaixo que você pode ganhar dinheiro também, e me ajudar a ganhar dinheiro ao mesmo tempo, você baixa aí os links aí, tem os códigos também de convite de cada, que dá cada app aí também, e aí tem mais, ainda tem mais, desculpa a gagueira, desculpa se tá me atrapalhando nessa parte aí, tem o PicPay também, você pode baixar o PicPay aí usando os meus códigos também, de convidar amigos, como eu fiz, pra gente ganhar dinheiro junto, tá muito bom, tem o Quiet, tem o Clarity, pra escutar música, tem o Clip Caps também, muito de assistir vídeo, tem um jogo também, pra você ganhar dinheiro também, é muito bom que você pode ganhar no Paypal, no PicPay, ou no Pix, e obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, e tchau, fui!